Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Intermate, trazendo para vocês mais um exercício aqui da escola naval, tá? O problema da escola naval, ele fala o seguinte, o menor número natural de N, para o qual se tem N fatorial, sobre 2 vezes 4 vezes 6, 2N, menor que 1, sobre 6 elevado a 2, logaritmo de 40 na base 6 é. Então, o problema é simples, tá? O problema é tranquilo. Bom, nós vamos ter o seguinte, vamos ter o fatorial de N e vamos observar que isso aqui é 2 vezes 1, 4 é 2 vezes 2, 6 é 2 vezes 3, até 2 vezes N. menor que 1 sobre 6, esse 2 que está multiplicando pela propriedade log, ele vai passar a ser expoente, 6, vai ser 6 log de 40 ao quadrado na base 6. Com isso o problema fica facílimo, né? Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n fatores é 2 elevado a N. É uma potência, né? Consciva a base e soma os expoentes. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, até N fatores iguais a 2. Então, esse é 2 elevado a N, que multiplica 1 vezes 2 vezes 3 até N, N é o fatorial de N. Isso é menor que 1 sobre o propriedade de potências de logaritmo 6, né? Uma potência onde a base é igual à base do logaritmo, ela acaba dando logaritmando. Então, isso é 40 ao quadrado. Vai ficar simples, ó. Fatorial de N simplifica com fatorial de N, e você vai ter 1 sobre 2N menor que 1 sobre 1.640 ao quadrado, que é 16 vezes 100, né? 16 vezes 100, tá? E daí a gente tinha o seguinte, ó. Multiplicando, 2 elevado a N vai ser maior que 16 vezes 100. Esse 16 é 2 à quarta, pode vir aqui pra baixo, ó. 2 elevado a N sobre 2 à quarta é menor que 100. Tá? Pra dividir potências de uma base, eu conservo a base, subtraio os exponentes. Aqui eu tenho diversas maneiras de fazer isso agora, né? Por exemplo, eu poderia aproveitar o 100, que é o 4, vezes 25, faria 2 ao quadrado vezes 25. dividiria por 2 ao quadrado, então ficaria 2 elevado a N menos 4 menos 2, N menos 6, maior que 25. Tá? Na hora que é 25. Então ele quer o menor valor natural de N para o qual se tem aquilo ali. Certo? Muito bem. Então chegamos à conclusão que 2 elevado a N menos 6 é maior que 25. Se é maior que 25, certamente é maior que 16. Tá? Claro, se 2 elevado a N menos 6 é maior que 25, e 25 é maior que 16, então 2 elevado a N menos 6 é maior que 16. Poderíamos fazer assim, se quisesse. Tá? Se quisesse, poderia fazer assim. E aí, a gente chegaria à conclusão que N teria que ser maior que 10. Maior que 10, o N teria que ser 11. Tá? Uma outra opção seria a gente pensar o seguinte, ó, qual é a potência que eu tenho que ter aqui? É mais fácil de raciocinar a tela. Qual é o primeiro expoente que eu tenho aqui que vai dar maior que 25? Hã? Esquece o N menos 6. 2 à quarta daria 16, não pode ser maior. 2 à quinta, 32, seria maior que 25. Então, o primeiro expoente aqui é o N menos 6. Maior que quem? Maior que 5. Hã? Para garantir. Hã? N menos 6, maior que 5. Daria 32 maior que 25. Então, estaria garantido. Logo, o N é maior que 5 mais 6. portanto, maior ou igual, né? N teria que ser maior ou igual a 11. Portanto, o N é o menor. O menor tem que ser 11. Tá? Resolvido, então, a questão da escola, uma questão muito tranquila, tá? Onde a gente poderia tomar diversos caminhos. O caminho escolhido foi esse. Nós poderíamos ter tomado outros caminhos. Poderíamos ter comparado já aqui, ó. 2 elevado a N maior que 1.600. Tá? A gente sabe que 2 elevado a 10 é 1.024. 2 elevado a 10 é 1.024. Hã? 1.024 não é maior que 1.600. Mas o próximo, 1.024 vezes 2, 2.048, já vai ser maior. Então, a N tem que ser 11. Hã? Gente, espero ter ficado claro, se vocês têm entendido. Deixe lá as suas críticas, sugestões. Até a próxima.